Eu nunca fui muito popular na escola, mas eu sempre fui uma pessoa assim, imperativa, que gostava de conversar. Então eu sempre fiz amizade com as meninas populares da escola. Acabava que, por elas serem bonitas, e eu estar andando com as meninas bonitas, eu era mais bem vista, e as pessoas conversavam comigo, gostavam de mim, e eu me sentia bem por isso. Só que o tempo foi passando e eu percebi que todos os garotos que chegavam até mim nunca era pra me conhecer, pra fazer amizade comigo ou algo do tipo. Sempre era pra me usar de cupido pra poder chegar perto das outras meninas. E vice-versa. As meninas também, minhas amigas populares, quando elas queriam chegar em algum garoto ou dar em cima de algum garoto, sempre me usavam de uma forma assim, ah, vai você, fala com ele, não sei o que e tal. E eu ficava nessa. Como passar do tempo, eu comecei a perceber que essas amizades não estavam me acrescentando, né? Muito pelo contrário, eu tava já começando a me fazer mal, porque eu já tava vendo que eu não era nem bonita, nem interessante, que eu só servia pra ser cupido e que, no fundo, ninguém gostava de mim de verdade. Só queria eu me usar. E acabei me afastando delas exatamente por isso. Por mais que eu gostasse muito da companhia delas, de estar perto delas, né? O tempo foi passando. E com os meses, eu comecei a me arrumar mais, me sentir mais bonita, usar umas roupas mais interessantes, ir pra escola de uma forma diferente. E eu acabei chamando a atenção de alguns garotos. E aí, os garotos passaram a vir conversar comigo, exatamente pra ficar comigo. Até que, chegou um garoto na escola muito lindo. Ele era o mais lindo da sala. E todas as garotas ficaram com o olho desse tamanho. E pra quem que ele olhou? Sim, pra mim. E é óbvio que eu olhei pra ele. E dali, nós começamos a nos aproximar. Aproximar, acabamos ficando e começamos a namorar. Um detalhe, escondido da família dele. Porque o pai dele era extremamente rígido. E não deixava ele namorar. Queria que ele estudasse pra formar, pra ter uma carreira, pra ter uma faculdade. E relacionamento poderia estragar os estudos dele. E mesmo o pai dele proibido, a gente era muito apaixonada pelo outro. E era uma paixão que só crescia. E com o tempo, as meninas populares, aquelas minhas amigas do começo da história, começaram a se reaproximar de mim. E é claro, eu sentia muita falta de amizade dela. Olha, eu permiti que elas voltassem a falar comigo. Com o tempo, eu comecei a observar a forma com qual elas falavam com o meu namorado, com qual elas olhavam o meu namorado, com qual elas brincavam com o meu namorado, não é uma forma normal de um amigo brincar com o namorado da outra. Era meio que sem respeito, sabe? Tipo, tentava chamar a atenção dele de todas as formas possíveis. Mas eu não sei, ele não dava moral, ele não dava risadinha, ele não dava abertura pra elas. E fazia com que eu confiasse nele. E eu acho que ele dava cego de amor por mim, e eu cego de amor por ele. Então, acaba que eu não me importava muito. E isso acabava irritando as meninas, né? De saber que ele tava ignorando. E eu acho que essa ignorância que ele tinha com elas, fazia com que elas quisessem mais ainda dar em cima dele, quisessem mais ainda ficar com ele e chamar a atenção dele. Até que teve um dia que chegaram em mim na escola, não, ele chegou em mim na escola, me contando que elas tinham encurralado ele na parede e tinham beijado ele à força. E eu, tipo, à força? Ele disse sim, elas me beijaram à força. E aí outras pessoas da escola começaram a me falar, e eu fiquei com muita raiva e acabei parando de falar com elas. Eu bloqueei elas de tudo, de WhatsApp, das redes sociais, e bloqueei ele também, me afastei de todos. Eu fiquei muito baguada com o que tava acontecendo. E continuei vivendo normal. Ele não aceitou, ele continuou a vida atrás de mim, conversando comigo, pedindo pra, pelo amor de Deus, ele não tinha culpa de nada. E aí as outras pessoas que estavam na escola, quando vinham me contar, falavam, cara, mas é verdade, pelo que eu vi, ele realmente não queria beijar elas, foi beijo forçado e tal. E isso fez com que eu voltasse a me aproximar dele novamente, né? E a gente começou a voltar, a ficar, e de pouco a pouco, voltando, assim, o relacionamento normal como era. E aí, depois de mais ou menos uns três meses, essas meninas começaram a falar comigo de novo, a conversar comigo de novo, me pediram perdão, tal, né? Eu fiquei um pouco confusa, mas eu, muito boba, coração mole, idiota, acabei perdoando elas, e deixei elas se reaproximarem de mim de novo. Cara, foi questão de meses, pra elas voltarem com o mesmo comportamento que elas tinham. A mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tratando o meu namorado de uma forma chata, e isso era chato, porque ele, depois do que aconteceu, ele passou a ter mais restrição com elas ainda. E elas continuavam insistindo no que vinha acontecendo. Mais ou menos, passou um tempo, e de novo, aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, ele chegou em mim, me contando que elas tinham tentado beijar ele de novo, e que ele tava muito nervoso, ele tava muito furioso, ele tava muito chateado, ele não sabia o que fazer, e eu fiquei muito, aí eu briguei com elas, assim, no meio da escola, e aí todo mundo começando a falar delas, e falando que elas realmente estavam tentando me atrapalhar, que realmente ele não tava dando moral, que realmente ele não tinha culpa de nada, que tudo isso era mentira delas, elas estavam inventando o que ele tava ficando, pra poder atrapalhar nosso relacionamento. Foi uma briga muito feia, e acabou que a gente meio que se juntou, eu e ele, contra ela, contra elas, as duas, as duas eram duas amigas, né? E afastando delas mesmo, falando pra elas, olha, não quer amizade mais com você, para com isso que é tal, e ponto, acabou. E eu e ele continuamos namorando. Só que lembra que eu contei no começo da história que o pai dele não sabia que ele namorava, porque é muito rígido? Pois é. Elas sabiam desse detalhe. E o que elas fizeram? Elas pegaram o pai dele na entrada da escola, e contaram pro pai dele que eu estava namorando, que tava rolando bafafá na escola, que ele tava dando em cima de um monte de mulher. Não. Elas contaram uma versão horrível pra ele. Ele chegou em casa, e ele levou uma surra do pai dele. Ele apanhou do pai dele. Chorando, e o pai dele proibiu ele de namorar, proibiu. Falou pra ele que se ele continuasse namorando, ia trocar ele de escola, né? E a gente ficou muito magoada com elas, né? E depois disso, afetou muito os meus estudos, afetou muito o nosso relacionamento, mas a gente se amava tanto, a gente era tão apaixonada pelo outro, que nem isso foi capaz de separar a gente. Foi quando eu decidi contar pra minha mãe o que tava acontecendo, e a minha mãe foi até a casa dele. E contou tudo o que tava acontecendo, que nós dois éramos vítimas de duas meninas da escola, que elas tinham interesse neles, que elas não aceitavam o fato de elas serem bonitas, e dele não olhar pra elas, e que eu sempre fui usada. Tipo, a gente contou tudo, e aí o pai dele deixou ele namorar comigo, né? É o final da história. A gente continua namorando até hoje, a gente é super feliz. E as duas meninas da escola, hoje, elas não são populares por serem bonitas. Elas são populares por serem fofoqueiras, intriguentas, bagunceiras, falsas. Elas pegaram assim, mancharam o nome dela tão grande na escola, tão grande, que elas nunca mais conseguiram ter a fama que elas tinham antes, nunca mais conseguiram ser popular. E eu e ele somos o casal especial da escola, que todo mundo gosta, todo mundo admira. O que eu quero dizer é que, quando uma pessoa é falsa com você, e ela tá te pedindo perdão, você nota se o comportamento mudou, se o comportamento dessa pessoa não mudou, o perdão dela é um perdão que não é verdadeiro, né? No caso, é um perdão raso, e ela vai voltar a te magoar, ela vai voltar a praticar o mesmo erro, sabe por quê? Porque não teve arrependimento, né? Então, ela só tá querendo mais uma chance pra tentar te destruir novamente. Detalhe, eu vi pessoas contando que elas falavam pros outros o quanto a minha felicidade fazia elas infeliz, e que queria me ver infeliz, e tentaria acabar com a minha vida o máximo possível. Então, toma cuidado com a amizade de vocês, toma cuidado com o espaço que você dá pro outro, toma cuidado com as fofocas que acontecem, né? Tem muitas pessoas que não perdoariam, que não acreditariam no namorado, graças a Deus não foi o nosso caso, e também cuidado pra você, que é popularzinha, e tá tentando acabar com a vida da sua amiga. Oi, ai, minha querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente contou aí a história de garotas populares da escola, né? Muito interessante, é a forma com qual elas tentaram acabar com a vida da menina. Acho que isso é meio clichê, a gente vê tanto isso nos filmes ali dos Estados Unidos, né? Filme de adolescentes, mas é verdade, gente, isso acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando a gente é adolescente, a gente tende a querer muito o que é do outro. Então, se você é uma adolescente, não seja assim, né? Seja diferente, muda o ritmo que você tá tocando, se você tem interesse em um namorado, a sua amiga, pensa que não é só o namorado que tá em jogo, uma amizade também tá em jogo. Se você não se importa com nenhum das dois, nem com a menina e nem com o menino, importe com você mesmo, porque o que você tá fazendo, você tá plantando. Uma hora você vai se apaixonar e do mesmo jeito que você tentou acabar com a vida do outro, vão tentar acabar com a sua vida. E se você conseguir, pode ter certeza que também vão conseguir destruir a sua. Então, pense antes de fazer. Deixe nos comentários se achando essa história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.